Abertura Avistei o atirador Beleza vamos iniciar a fase de hack aqui Terceiro alvo Ok Esse ai é melhor não derrubar agora não porque Tem um em cima também É A gente faz o seguinte ó Esse inimigo que ta se isolando ai Ta vindo pra nossa posição aqui Esse que ta indo pra escada ai Tô vendo ele Se estiver vindo pra ca e você pode derrubar Deixa eu ver se eu vou ter visual dele aqui Se tiver visual Manda bala Boa Beleza morte confirmada Ok Beleza mais um inimigo abatido Inimigo na lateral direita da igreja Beleza morte confirmada Beleza são dois tem o atirador e tem o outro que ta mais embaixo Sim O outro agora desceu Beleza Ta lá embaixo o outro agora Sem visual Fica de olho no atirador Fica de olho no atirador Fica de olho no atirador Beleza eu to sem visual do patrulheiro Deixa ele voltar Deixa ele voltar que a gente vai sincronizar esse abate ai Ué ele me viu atrás do negócio cara Nossa Cara ele veio atrás do negócio cara Eu tava abaixado cara Pera ai Pera ai Ficou ai que eles vão tentar avançar Desculpa Ué cara Você derrubou ele? Derrubei Mas ele me viu atrás da parada cara Realmente eu tava atrás cara Tudo bem abriga ai Beleza Ah, não entendi, cara, é isso Ele consegue ver você Atrás das paradas? Negativo Não, eu tava atrás Daqui, desse fence aqui Assim Ele tava me vendo, cara É porque tem algumas Que são mais baixas Aí pode ter sido por isso Beleza Beleza Fica de olho, lá no outro flanco, eles estão avançando Alvo eliminado Bate o chute Beleza Beleza, mais dois inimigos avançando Ali Vamos alcançar Boa Boa Mais inimigos avançando Pelo menos mais dois Três, quatro, eles chamaram reforços Fica de olho Fica de olho aí Olha aí Eu tava assim Eu tava assim e o cara tava me vendo Por isso que eu não entendi nada Vamos, vamos, vamos Vamos tomar igreja Os caras podem vir aqui perto Vem Mais um ali embaixo Pra ver Opa Mais um Boa, boa Igreja, igreja Bora Aí Tem ser Será que ele tá seguro aqui fora? Negativo Mais inimigos Batido Deu pra Deu pra irritar um inimigo lá Mina plantada Essa mina tá perto da gente Muito perto da gente Tá tranquilo Só recua Aí Tem mais inimigos chegando Nossa Nossa Quantos inimigos aí Acabaram as minas Cuidado aí Tem mais inimigos Como é que tá aí? Tá tranquilo? Vou falar com o prisioneiro aqui Falei com ele Que eu tô te dando cobertura aqui O que você quer de mim? Yuri Polito Os filhos da puta que te torturaram Vamos fazer eles pagarem pelo que fizer Mas temos que saber pra onde te levar Não viajamos muito longe Eu Eu lembro disso E era silencioso No interior, em algum lugar Tinha Tinha um cheiro Como peles velhas de animal É tudo que eu sei Eu Eu sinto muito Tudo bem Pelo menos a gente sabe que tão perto Graças É Beleza Agora sim Como é que tá aí? Tá de boa Agora eu não tô vendo mais inimigo nenhum por aqui Preciso só recuperar minha munição Beleza Só um vilarejo abandonado Com alguns inocentes mortos e Enfim Ai Quase que o cara me mata aqui Quase que o cara me atrapela aqui Vem aqui pegar munição, capitão Onde? Aqui em cima A gente aproveita e volta pro helicóptero, inclusive Eu não vi pra onde você foi Você foi pra onde? Por onde a gente entrou Ah, beleza Tem do lado uma cabana E tem munição Beleza Vamos reagrupar lá Beleza